Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Cristão Católico. Esse canal esteve parado por oito meses, eu passei um bom tempo sem postar nada. Estou voltando hoje e pretendo postar pelo menos um vídeo por semana. E hoje eu queria falar um pouco sobre como é, como tem sido a minha experiência como católico durante mais de um ano aí agora, indo para um ano e meio mais ou menos, que eu tenho já desde que retornei à fé católica, em dezembro de 2020 foi quando eu retornei à fé católica. A igreja católica, eu retornei porque fui batizado na igreja católica, fiz primeira comunhão como criança ainda. E hoje eu já experimentei aí algumas coisas sensacionais a respeito da fé católica. Tive grandes experiências aí com a liturgia, com a missa, com a Semana Santa, coisa maravilhosa. Quem vive a fé católica sabe muito bem como é a Semana Santa, como ela é linda. A missa do Lava Pés, caminhando ali na Sexta-feira Santa, de manhã, quase de madrugada, se faz a Via Sacra. Se vivencia a paixão de Cristo e vivencia-se a ressurreição do Mestre. Então a adoração da Santa Cruz às três horas da tarde, à noite a processão do Cristo morto. A gente vive de fato a paixão de Cristo e a sua ressurreição. Experimenta na pele a alegria, a alegria da ressurreição, o sofrimento, a dor da paixão. A gente sofre junto com Cristo e ressuscita junto com Cristo. E é uma coisa linda, maravilhosa, que fortalece a nossa fé para o ano todo, para o ano inteiro. A vivência nos sacramentos, estar comungando sempre. Os sacramentais, a água benta, os d'água benta, o escapulário. Eu recebi o escapulário de pano, como deve ser feito, de tecido. E hoje eu uso comigo todos os dias esse de inox, que eu achei muito bonito. Tem uma imagem, que não vai dar para ver aí, mas tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, na frente, Carregando o Menino Jesus e atrás do Sagrado Coração de Jesus. Então, tem desenvolvido algumas devoções muito mais profundas hoje do que no início. Devoções marianas, devoções com santos. Os santos que eu mais amo são Santa Teresa de Ávila. Foi a primeira que eu li quando me tornei católico. Ali no Livro da Vida, que está por aqui em algum canto. A Santa Teresinha do Menino Jesus, que vocês estão vendo aqui. Tem uma imagenzinha dela aqui. Essas duas santas, para mim, são duas santas que eu gosto muito. Gosto muito. E gosto também de Santa Edites, tem. Gosto de Santa Catarina de Gênova. De Santa Rita de Cássia. Mas as que eu prefiro mesmo, as que eu mais gosto, que eu tenho mais pedido a intercessão delas, rezado para elas, são as duas Teresas. Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. Fiz a novena algumas vezes, recebi a Rosa. Então, cara, a fé católica, para mim, ela me fez ver o quanto eu estava perdendo enquanto protestante. O quanto eu poderia ter desfrutado e eu não estava desfrutando. O quanto de profundidade eu estava perdendo. O quanto é raso. O quanto é rasa a experiência cristã protestante. É muito raso comparado à experiência católica. Porque na fé católica a gente encontra a plenitude do cristianismo. O cristianismo é pleno, pleno. Embora os protestantes sejam considerados irmãos separados. Irmãos por batismo, porque tem o batismo, alguns deles tem o batismo válido. E esses alguns são considerados irmãos, separados. Eles ainda não têm todo o resto. Não tem a confissão mesmo para serem absorvidos dos pecados mortais. Eles não têm todos os outros sacramentos. Além do que eles... A Eucaristia, eles não têm também. Embora tenha a Santa Cia, não há transubstanciação no momento da oração. Quando eles tentam consagrar a Eucaristia. Então, a participação nos sacramentos, da Crisma, da Eucaristia, dos meios de graça, as orações, a oração do Santo Terço, do Rosário. Tudo isso. Tudo isso. Tem sido para mim maravilhoso, lindo. E eu tenho experimentado uma profundidade muito maior da fé cristã dentro da fé católica. Com causa... Pela decisão que eu tomei de me tornar católico. Então, eu não me arrependo de forma alguma. Hoje eu me encontro com a fé muito mais firme na Santa Igreja Católica. E diria para vocês que não tenham medo. Não tenham medo. Vocês estão pensando na fé católica. Pensando em estudá-la. Já têm várias dúvidas no coração. Podem ir até o fim. Vocês se tornarão católicos. Porque como todos os caminhos... Todos os caminhos... Caminhos que você busca a verdade... Se levarão à Santa Igreja Católica Romana. E era isso que eu queria dizer. Era mais ou menos um vídeo de introdução aqui para os próximos. Que serão postados a respeito de outras coisas. Eu quero falar sobre a minha experiência. Meu contato com tradicionalistas. Com modernistas. Com teologia da libertação. Com a... Com os cedevacantistas. Eu conheci um seminarista cedevacantista. Que se converteu e voltou à Santa Igreja Católica. Com o Vaticano II. Essas polêmicas aí que o povo faz virar polêmica. Que não era nem para ser polêmica. Livros que me ajudaram. Apologistas que me ajudaram muito. Como o Dave Armstrong. Que está brigando atualmente. Com apologistas. Apologistas. Apologetas. Eu não sei agora se os apologistas ou os apologistas. Mas apologistas. Como falar apologistas. Com os apologistas brasileiros. Anticatólicos. Então, cara. Tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesses vídeos. Nos próximos vídeos. E por isso. Eu fiz esse vídeo aqui meio que de introdução. Ah, também vou ter uma experiência maravilhosa na semana que vem. Porque eu começo a dar aula de catequese. Você é catequista. Já sou oficialmente um catequista da igreja. Na minha paróquia. Cantei na missa. Cantei como salmista. Duas vezes. Fiz parte de uma banda. Poxa. Muita coisa linda que me aconteceu durante o tempo todo. As coisas que eu aprendi. Os livros que eu li. Os livros que eu comprei. Novos. Eu estou aqui com um bonitão aqui. Que é um comentário. Novo comentário. São Jerônimo do Antigo Testamento. É um comentário bem exaustivo aqui do Antigo Testamento. Incluindo comentários do Deutero Canônico. Que a gente não encontra nos comentários protestantes. Então. Poxa. Tem muita coisa para... Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Afim de motivá-los a continuar firmes na fé católica. Então é isso mesmo que eu queria dizer por hoje. E fiquem com Deus pessoal. Até a próxima. Tchau.